Olá gente, bom dia! Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço pra fazer brotar a sementinha de mostarda porque tem uma leitora minha, Monalisa. Monalisa, beijo grande pra você! Ela falou que ela tá tendo um pouco de problemas pra fazer plantar, pra fazer brotar a sementinha da mostarda e ontem eu coloquei de molho, tá vendo? Eu pus de molho e agora eu vou jogar água fora. Vamos ver como é que ela funciona. Agora que eu já joguei toda a água fora, vamos enxaguar. E eu já tô sentindo um cheirinho estranho nela, mas é assim mesmo. É porque tem sementinhas que tem um cheirinho estranho mesmo, é assim, é normal. É porque eu nunca fiz no vidro, eu sempre fiz na minha brotadeira. Faz um bom tempo que eu não faço mais a sementinha de mostarda mas dessa vez eu quis tentar pra ver como é que fica. Eu vou colocar ali atrás, onde eu costumo pôr as minhas sementinhas. E essa aqui é a de alfafa, que eu já plantei tantas vezes. Eu deixei ela de molho ontem, agora eu vou escorrer e eu sempre ponho um paninho ou um tule, porque a sementinha é tão pequena, eu tenho medo que comece a cair daqui. Mas assim que ela incha, ela já não cai mais. É só no primeiro dia mesmo. Escorreu bem, agora eu vou enxaguar. E eu geralmente dou uma girada assim no vidro, pra ela ficar mais soltinha lá dentro. Eu giro assim um pouco o vidro, tá vendo que ela fica toda colada assim no vidro. Pronto, agora eu vou deixar ali escorrendo junto com as outras. E é isso, por hoje é só. Amanhã eu volto, vamos ver como é que vai estar. Tá bom? Até amanhã. Oi gente, bom dia. Acabei de acordar. Vim aqui, hum, umedecer os meus brotinhos. E dar um update pra vocês do brotinho de mostarda. Hoje é o terceiro dia. O dia, o segundo dia eu acabei não gravando nada, porque não tinha modificado muita coisa. Mas não sei se dá pra ver, ela tá começando a brotar, ó. Tem uns que já estão até mais crescidinhos. Mas eu tô achando que tá meio, assim, muito juntinha as sementes aqui no vidro. Não sei se ela vai brotar tão bem. Então, tão brotando, olha. Tem uns brotinhos assim, miudinhos. Talvez, ó, tá vendo? Aqui tem mais um, tá, crescidinho. Tem bastante brotinho brotando. É, sementinha brotando. Mas, eu acho que se eu tivesse plantado, assim, uma bandejinha como a grião, ele teria crescido melhor. Mas, vamos ver. Acho que eu vou, eu poderia colocar também uma bandejinha pra crescer, né, pra ver como é que fica. Acho que eu vou fazer assim, colocar uma bandejinha. Acho que eu vou colocar nessa bandejinha aqui, que tem essa peneirinha, porque a graminha eu vou cortar hoje já, a graminha de trigo. Então, eu vou colocar aqui, ele tem assim uma bandejinha, é um pratinho reto e tem essa redinha, assim, né, uma peneirinha. E eu vou cortar a graminha de trigo, assim, pra pôr no suco verde hoje e eu vou colocar mais da sementinha de mostarda pra brotar ali no reto. Porque quando ela fica assim reta, as sementinhas espalham melhor e tem mais espaço pra crescer. Mas, assim, em questão de cheiro, não tem, não tem nenhum cheiro, nenhum cheiro estranho, não. É, foi só no dia que eu deixei de molho que soltou um cheirinho estranho. Tá bom, então, vamos ver como é que vai ficar. Ok, então, até amanhã. Até mais. Oi, gente, bom dia, acabei de acordar, vim aqui dar um update pra vocês das sementinhas de mostarda, como é que elas estão. Você vê que tem sementinhas que estão começando a brotar agora, tem outras que já estão até com uma folhinha verde, dá pra ver aqui. Elas não estão brotando de forma uniforme, né, porque tá meio assim, fica tudo meio empelotado. Não brota tão bem no vidro, como, por exemplo, o feijãozinho mongue. O feijãozinho mongue é super fácil de brotar no vidro, né. E a alfafa, que tá aqui também, já tem alguns dias. E o feno grego. Essas são as sementinhas que eu tô brotando, assim, ultimamente. Então, essa aqui eu coloquei ontem à noite. E eu sempre tenho, assim, sementinhas brotinhas em vários estágios, porque cada dia eu como um. E aí eu resolvi colocar, depois de dois dias que eu coloquei essa sementinha de mostarda pra brotar, eu resolvi colocar ela aqui nessa peneirinha reta. Porque essa aqui tava ocupada com aquela graminha de trigo. Então, eu vim colocar aqui, olha, e eu coloquei ontem à noite. Vamos ver como é que vai ficar, né. Cheiro estranho, assim, não tem, não. Nem essa aqui também não tem. Não, não tem cheiro estranho. Ela não tá, assim, estragando, não tá nada. A única coisa é que ela não tá brotando na mesa, assim, tudo igualzinho, né. Essa aqui também, ela não cresceu tão uniforme. Essa aqui eu acho que eu vou comer hoje. Então, vamos ver como é que vai ficar. Um dia ou dois eu volto de novo pra mostrar, tá bom? Um beijo. Olá, gente, bom dia. Acordei agora há pouco, já se passou mais um dia. Eu vim aqui fazer um update do brotinho de mostarda. Esse aqui é o de alfafa, ele tá... Acho que hoje é a noite, eu já posso comer ele. Esse aqui é o de feno grego, ele ainda tá germinando. Tá germinando, eu vou deixar germinar um pouco mais. E esses dois aqui são de mostarda. Então, esse aqui, que eu deixei crescer no vidro, ele demora pra crescer, pra começar a brotar. E... Mas ele tá brotando, olha. E ainda tem alguns que ainda tão começando a brotar, tá vendo? Ele não... Não sei se dá pra ver no vídeo, mas aqui, por exemplo. Tem uns que tão, assim, bem aqui, ó. Tem uns que tão bem no comecinho da germinação ainda. Tá vendo? Porque aqui no vidro parece que ele fica todo meio amontoado, empelotado. E ele demora mais pra germinar. Inclusive, tem uns lugares, assim, que parece até que deu mofo. Mas não é. É a própria raiz do brotinho. É a raiz do brotinho que é assim. Eu vou esperar um dia a mais pra ver como é que esse aqui vai ficar. E esse aqui, que é o mesmo, a mesma sementinha de mostarda que eu coloquei aqui nesse... Nessa peneirinha. Ele tem, sim, um cheirinho meio diferente, meio estranho, assim, meio... Mas é normal, é dele mesmo. E é só na hora que abre, também. Na hora que tá, assim, porque se ele fica fechado, né? Na hora que abre, você sente, assim, um cheirinho meio estranho mesmo. Mas é normal. E ele demora um pouco mais pra germinar, tá vendo? Tem dois dias, ele tá agora começando... Algumas sementinhas estão começando a germinar. E, por exemplo, o alfafo e o feno grego, ou o feijãozinho hongue, eles são muito mais rápidos pra germinar. Mas tá dando certo. Mesmo aqui no vidro, apesar de ter algumas que tão brotando, que ainda não brotaram direito, que tão começando a germinar agora, depois de, o quê? Cinco dias, né? Mas tá dando certo assim mesmo. E essa aqui, essa não tem um cheiro estranho. Tem um cheirinho dele mesmo, mas não é um cheiro estranho, não é um cheiro desagradável, assim. Vamos ver daqui mais um dia ou dois, vamos ver como é que vai tá. Então, até mais. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Já se passou mais um dia. E eu vim aqui dar um update pra vocês das sementinhas de mostarda, o que elas estão fazendo. Olha, no final, acabou que cresceu super bem. Mesmo tendo dias diferentes, mesmo crescendo em, não todas iguais, na mesma hora, o vidro ficou cheio, ó. Ela cresceu super bem. Essa aqui já dá pra comer hoje. Depois que o vidro tá cheio, se você não tem certeza que vai comer já naquela hora, pode deixar o vidro inteiro assim na geladeira. Por exemplo, esse aqui já vai pra geladeira, né? Esse das sementinhas de mostarda. Esse aqui de alfafa também, a mesma coisa, olha. Olha como cresceu. Isso aqui é uma colher de sopa de sementinhas de alfafa. Veja como cresce, como rende um montão. E por isso que é bom pegar sempre um vidro grande pra fazer os protinhos. Esse aqui também já vou pôr na geladeira, porque na geladeira ele conserva ainda mais uns três dias, assim, no mínimo. Esse aqui eu vou deixar crescer mais um tanto, que é o feno grego. Esse aqui ele dura mais um tempinho crescendo. E essas sementinhas aqui de mostarda, elas estão crescendo. Não sei se dá pra ver os protinhos crescendo, tá vendo? Essa aqui vai demorar ainda um pouquinho até crescer mais. Mas tanto sendo reto, assim, na peneirinha, quanto fazendo, assim, no vidro, deu super certo, ó. Deu super certo. Esse aqui deu certo, que eu tava meio com medo de não dar certo, assim, no vidro. Mas deu, ó. Esse aqui também com certeza vai dar, né? Então é isso. Daqui a alguns dias eu volto. Bom dia, gente. Um update super rápido aqui. Antes de eu sair. As sementinhas de mostarda, elas estão crescendo. Na hora que abre, assim, o potinho, sai um cheirinho meio assim, estilo peixe podre, sabe? Mas é só na hora que abre. É, ele tem um cheirinho estranho, estranhozinho, assim. Mas é pouco. Não é que fica a casa inteira fedendo. Então eu vou... Enxaguar eles, né? Enxaguar aqui. Isso a gente faz toda manhã e toda noite. Colocar bem pouquinho a água. Pronto. E é assim que a gente faz, gente. Cada vez você vai aprendendo. Conforme você vai fazendo, vai usando as sementinhas, você vai vendo qual sementinha que é melhor plantar de qual forma. Tem sementinhas que ficam melhor só assim, nessa peneirinha reta. Tem umas que vão super bem no vidro, né? Então é isso. É um aprendizado. Mas mesmo assim, sempre, sempre vale a pena. Então daqui a alguns dias eu volto. Um beijo. Bom dia, gente. Gente, hoje eu vim só aqui terminar esse vídeo, dar um update pra vocês dos brotinhos da sementinha de mostarda. E tá crescendo também super bem na peneirinha. Tão bem quanto no vidro. A única coisa é que ontem eu cheguei à noite pra enxaguar e acabou que eu deixei a água cair muito forte. E aí amassou eles assim. Mas se não, eles já estariam prontos pra comer hoje ou amanhã. Tá certo? É que eu tenho aqui essa... Essa torneira aqui na cozinha. Você aperta aqui e ela... Ela faz assim como um chuveirinho. E aí eu deixo ela bem fraquinha. E aí eu passei assim. Mas aí acabou sendo já forte demais. E essa aguinha aqui a gente sempre inchava, né? Pronto. Voltou a normal. E o que eu aprendi é o seguinte. Você vê? Eu também vivo fazendo coisa errada e vivo aprendendo dos meus erros. O melhor seria usar um vaporizador de hado assim como esse. Tá vendo? A gente faz assim, ó. E é melhor pros brotinhos. Porque tem brotinhos que são muito sensíveis, como esse aqui. Depois que ele deita assim, aí ele... Geralmente ele não volta assim a ficar de pezinho e crescer bonito. Então esse aqui eu vou ter que comer hoje pra... Senão ele começa a estragar de ficar assim deitado, né? E o cheirinho dele... Ele tem sim um cheirinho meio estranho. Mas é o cheirinho próprio dele. Isso aqui não quer dizer que ele tá estragado nem nada. Sabe por quê também? Porque como ele tem uma concentração de nutrientes muito maior, ele tem o gosto mais forte. E ele, por exemplo, se você não gosta de brócolis, você não vai gostar de comer o brotinho de brócolis. Se você não gosta de mostarda, você não vai gostar de comer o brotinho da sementinha de mostarda. Porque o gosto é muito mais forte, é concentrado. Tanto o gosto quanto o cheiro, né? Mas é isso. E assim mesmo deu certo de eu fazer. A única coisa é que eu quase matei os meus brotinhos ontem à noite. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um like pra mim. E até o próximo. Tchau, tchau. Pronto, brotinhos. Vocês vão sobreviver? Ah, pobrezinho dos meus brotinhos. Ah, Tereza, não prestou atenção. Quase matou os brotinhos. Ah, tchau. Ah, tchau. 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 Tchau.